Mais de 30 famílias da etnia Guarani estão alojadas na sede da FUNAI. O grupo deixou a aldeia todo o Ximbangue no interior de Chapecó, onde ocupava 4 hectares de terra há 11 anos. Foi uma decisão da etnia Caigangue, onde nós estávamos, de não aceitar mais a comunidade Guarani. Um tempo de prazo curto, de prazo de 30 dias, foi feito um documento pela liderança do Caigangue, e daí por isso decidimos sair. Em 2007, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, assinou uma portaria reconhecendo como área indígena mais de 2 mil hectares, entre Saudades e Cunhaporã. Mais 174 famílias de agricultores recorreram à Justiça Federal, que suspendeu a portaria. A FUNAI recorreu no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que manteve a portaria, mas garantiu a permanência dos agricultores até que o processo seja julgado. Somente aqui no oeste do estado, existem mais de 2 mil índios. Na manhã de hoje, uma comissão foi para o município de Ipuaçu, em busca de uma alternativa para relocar as famílias. Vamos ficar um tempo indeterminado, né, até que a FUNAI, pessoas responsáveis pela questão, né, que desenvolva, e a gente vai só sair daqui com uma previsão concreta. Mas vocês querem Cunhaporã Saudades? Nós queremos, é, Cunhaporã Saudades. Obrigado. 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 Obrigado.